Lá lá, chú, chú, imagina! Vai a critéria na caluna! O ponto dos nossos trabalhos antes, porque foi aula e aula, lembrando, aqui ninguém mostra, ninguém incorporava, mas a energia de critéria, que tá aqui? Mostra um pouco o nosso trabalho, meu filho, na nossa casa de axé, que cada dia só cresce mais, porque o que não falta aqui é fé! Vem pra cá, meu amor! É! Por que tem tanto trabalho? Porque realmente dá certo! Vem comigo, Cláudia e aula! Macubá! Pra sua vida poder melhorar! Aaaaaaah! Ahahahahaha